A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse a multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas conforme eles podiam entender Só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo Delicadeza de Jesus Aos discípulos ele explicava tudo Aqui está também a nossa responsabilidade Porque estamos expostos como um espetáculo diante do mundo Vocês e eu Como cristãos no meio do mundo estamos expostos E precisamos dar razões da fé que nós professamos E podemos considerar este nosso encontro diário no programa Palavra de Vida Eterna Uma experiência de permitir ao Senhor que nos explique as coisas pouco a pouco Pedir que envie o seu Espírito De tal forma que nós compreendamos mais e compreendamos melhor a sua palavra Nosso Senhor gostava muito de historinhas, parábolas tiradas do ambiente rural Uma semente que é lançada e não precisa da gente ficar olhando para ela para ver como vai crescer E depois ela cresce O homem que plantou nem sabe como acontece isso Hoje as pessoas sabem muito mais do desenvolvimento das plantas Naquele tempo era sempre olhar para a beleza da natureza que fazia florescer aquela semente que era jogada na terra É assim que nós nos encontramos Mas a nossa surpresa também vem da desproporção entre o tamanho de uma semente e a planta que pode nascer Como é o caso da mostarda que se torna uma hortaliça que as aves podem ir se repousar à sua sombra Desproporção, surpresa Reino de Deus é assim Talvez tenhamos a pretensão de controlar tudo em nossa vida Deus nos surpreende sempre Vai além daquilo que humanamente nós poderíamos imaginar De surpresa em surpresa nós descobrimos a beleza do reino de Deus Que ninguém fique velho no sentido negativo Aliás, as pessoas anciãs tantas vezes me surpreendem Pela jovialidade, pela abertura de alma com que acolhem a força da palavra de Deus Não é questão de idade Mas que todos nós sejamos pessoas continuamente renovadas Encantando-nos com a beleza das coisas de Deus e do seu reino É palavra de vida eterna Amém Amém